Para essa ideia, eu utilizei CD, cartolina branca, cola de silicone, tecido, faço o acabamento e agora com o mini círculo é só dobrar três vezes e já está pronta a pétala. Coloque ao redor do CD, faça o acabamento com o outro, que também já está revestido com tecido e esse é o resultado final. Se inscreva no canal.